Eu quero saber o que é que eu faço se aparecer um ladrão aí no quintal querendo carregar minhas coisas. O que é que eu faço, hein? Me diz o que é que eu faço. Tampando aqui, porque essa menina tá muito... Mulher, tu tá muito desse jeito, minha irmã. Mas me responda, o que é que eu faço se aparecer um ladrão aí, hein, no quintal, que vocês não querem nem latir mais? Hein, caramelo? Vai aparecer um ladrão que tem o que latir, é? Aí eu que vou latir. Por quê? Porque os caramelo daqui de casa, cachorro caramelo, são bichos bravos. Olha aí, olha, olha. Hein? 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 O que é que eu faço? Vou ter que latir e correr atrás de gente aí. Eita, Jesus! Olha! Ainda dorme com a pata pra cima, olha. Dorme com a mão pra cima, porque a casa querendo dizer, se o ladrão entrar, ele já tá de mão pra cima e diz, eu tô rendido. Não tem nem como ficar rendido, caramelo, que tu não tem nem ovo. Fica difícil, né, pra tu te render. Tá legal, tá legal. E aí?